Dr. Márcio, o senhor nos mostrou há dois meses atrás parte da obra do novo hospital dentro do HPM. Agora vamos voltar para o mesmo lugar e o senhor mostra para a gente como é que está a situação? Bom, agora a gente está nos detalhes finos que a gente chama. A gente já começou agora a passar cabo de telefonia, cabo para computador, para internet. A gente está preparando o jardim de inverno que vai ter aqui dentro. E está ligando e testando todos os ar-condicionados aqui para no dia da inauguração estar funcionando perfeitamente. Então vamos aqui ao dia aonde, dentro da outra vez. Tá. O jardim não tinha nada. É, hoje a gente está preparando. Você vê que na vez passada isso aqui estava sujo. Agora está um pessoal limpando e acertando, preparando o jardim de inverno. E a gente espera que no dia 29 esteja tudo em 100% pronto. A gente faz a inauguração no dia 29 e na segunda-feira, primeiro de agosto, a gente começa a funcionar aqui a pleno vapor. Lá aquelas salas estavam todas fechadas, não tinham nada. E agora como é que estão? Agora nós estamos limpando, os móveis estão aqui para depois a gente botar os móveis. Os móveis já começaram a chegar, a gente já tem aqui móveis. As camas chegam no dia 5 ou dia 6. Os equipamentos estão guardados dentro do hospital. E a gente agora, daqui por diante, é só equipando as salas. Primeiro está entrando a limpeza, para limpar tudo, para preparar os móveis. Vamos mostrar. Nossa, mano. Gente, estava tudo fechado aí, não tinha nada. Vamos mostrar a você. Vamos lá. Vamos lá. Raul, aqui vai ser a sala de gesso, aonde vai funcionar o pessoal da ortopedia, fazendo o gesso, botando o gesso. Raul, nós temos aqui aonde vai ser a sala de sutura. Se você vê, Raul, nós temos aqui um paciente que se chegar, ele pode fazer aquela... Se ele chegou sujo, ele pode fazer uma higiene antes de ser levado para fazer a sutura e tudo mais. Então você tem um localzinho que ele pode ser lavado para a gente poder fazer uma sutura mais asséptica. Olha como o senhor diz, a parte elétrica. Nós estamos testando todos os ar-condicionados. Isso aqui entra agora na fase final, que é o teste. Eles estão botando a parte, carregando os ar-condicionados com gás e já estavam instalados. A gente exige da empresa que vem aqui e faça um teste para a gente ver a capacidade elétrica também. Então ligando todos os ar-condicionados e testando todos os ar-condicionados antes do funcionamento. Então agora nós estamos naquela eminência da inauguração que se testa tudo para a gente, quando inaugurar, estar perfeito. Isso aqui é essa sala de quê? Essa sala de expurgo. Sala de expurgo onde é limpo o material todo. Que vão ser consultórios médicos, consultórios médicos. Você vê, nós já estamos com todas as mesas aqui de consultórios médicos que a gente está aguardando para a gente poder chegar e botar depois da limpeza. Você vê que agora está limpando. Limpando tudo e está passando todos os cabos de computadores. Esse serviço de computação dos cabos, ele acaba até na segunda-feira, está todo pronto aqui dentro. Então a semana que vem, se eu vier aqui... Provavelmente semana que vem, no dia 7, nós estamos recebendo as camas. Já estamos botando as camas nos locais. Vamos começar a botar os monitores nos locais. E aí semana que vem você vai ter uma surpresa melhor ainda, mais agradável ainda. Cada semana agora está chegando coisas novas. A gente tinha que primeiro, Raul, eu não poderia botar o material aqui dentro antes de fazer essa limpeza. Quando acaba uma obra, fica muito sujo. Então agora a gente está fazendo essa limpeza para poder acertar as coisas e poder botar o material aqui dentro. A imprensa toda está dizendo, a cidade toda comenta. Vai acabar com os pacientes no corredor. A gente espera. Raul, eu não vou te dizer que vai acabar com os pacientes no corredor. Porque é o seguinte, vai acabar momentaneamente. Mas Macaé é uma região que nós viramos aqui atendendo a região toda. Hoje eu recebo uma ligação agora. Acabei de receber uma ligação que tem um paciente no Rio querendo vir para Macaé. Porque é parente de uma pessoa de Macaé e sofreu um acidente no Rio e está no corredor no Rio. E quer vir para Macaé. A nossa estrutura hospitalar hoje é excelente. Então o que acontece com isso? Cada dia mais os municípios vizinhos mandam doentes para cá. Isso está arrebentando o município de Macaé. Por quê? É cada dia mais investimento que a prefeitura de Macaé tem que fazer para poder atender esses municípios todos. E nós não recebemos contrapartida nenhuma do Estado. Esse é o grande problema nosso. É porque Macaé está investindo em qualidade. E você sabe, Raul, quando você tem qualidade, todo mundo vai para onde tem qualidade.